Noite do Espantanho 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 Não, 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 não. Está bem, está bem, estou indo. Bubba não fez isso. Obrigado. O que aconteceu? Bubba Heater. Ele abusou. A garota Williams? Exatamente. Como está? Está morta, Ots. O xerife está chamando voluntários. Vão todos se reunir no tribunal. Não! Nós resolvemos isso. Vamos buscar os cães e os rapazes. Comece! Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 Estou falecioso, venham! Carlos, você vai pelo outro lado. Vamos pegá-lo antes que chegue em casa, está bem? Está bem. Muito bem, vamos lá. Vamos! Vamos lá. O senhor está bem, Sr. Philber? Estou, estou bem. Vá indo, vá. Boa! 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 Onde foi? Ainda vai para casa! Boa! 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 Onde foi? Ainda vai para casa! Boa! 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 Não, não! Eu disse que não ia, irmã! Aondeelles? Não iram! Eles vão machucar buba! Mãe, eu tenho medo, não. Eu não fiz nada, mãe. Não fiz nada, mamãe! Eu sei, querido, eu sei. Você é um bom menino. Ninguém, ninguém vai machucar você. Está ouvindo? Ninguém vai machucar você. Mamãe não vai deixar. Esses malditos. Tudo que acontece nessa cidade, eles culpam você. Vem, vem comigo, vem. Presta atenção. Você, você lembra do que fizemos da última... Nós brincamos de esconder. Lembra disso? De esconder. É. De esconder. Eu me lembro de esconder. Eu brinco direitinho, mas... Eu sei, querido, venha. Vamos brincar de novo. Vem, vem comigo. Esconder. Vem. É, sim. Vem. Eu vou brincar de esconder. Vem com a mamãe. Vem. Vem. Vamos. Pegue os cães. Vem na frente. De pressa. Deixe comigo, Sr. Hazelry. Viu alguma coisa? Eles parejaram qualquer coisa. Vamos lá, neguinho. Muito bem, agora nós pegamos ele. Vamos, anda! Foi direto para casa, como da última vez. Dessa vez pegamos. O que é que a gente vai fazer? Vamos chegar mais perto. Mantenha os cães calmos. Deixe que eu falo. Mantenha os cães calmoso. Bubarita! Vamos, Bubarita. Sabemos que está aí. Talvez ele não esteja em casa, Sr. Hazel Ray. Que diabo, Bubarita. Não estou para brincadeira, está me ouvindo? Saia já daí. O que estão fazendo na minha propriedade? Eu perguntei o que estão fazendo aqui. Viemos buscar ele, Sra. Ritter. Não vão levá-lo. Isso é oficial. Oficial? Quem você pensa que é? A única coisa oficial que já fez é entregar cartas. Agora saia do meu terreno. Ele é procurado, Sra. Ritter. Eu não acredito nisso. Vocês só vieram para atormentá-lo novamente. O que... o que tem contra ele? O que é que a senhora acha? Atacou a garota Williams. Não é possível. Ele não machucaria ninguém? Principalmente uma criança? Não compreendem. Ele adora crianças. Brinca com elas porque mentalmente são da mesma idade. Ele tem 36 anos de idade, Sra. Ritter. É um adulto fisicamente. Onde está ele? Ele não está aqui. Os cães acham que sim. Eu não o vi. Nós porremos tudo abaixo, se for preciso. Só passando pelo meu cadáver. Estou lhe prevenindo. Está obstruindo a lei. Você não é a lei. Está obstruindo a lei e ajudando um fugitivo. E vocês estão invadindo. Esta propriedade é minha. E se não quiser entregá-lo, será considerada cúmplice. Sra. Rita. Sra. Rita. Sra. Rita. Sra. Rita. Estão farejando alguma coisa para cá. A casa parece que não está. Deve ter fugido para o campo. Ele fez o mesmo da última vez e nós o perdemos. Mas não desta vez. Temos cães. Temos cães. Vamos! Vá! Eles estão na pista certa. Estão parecendo alguma coisa. Vamos lá, garotos, vamos lá! Vamos! Sentiram o cheiro dele? Vamos lá! Calma! O que há com ele? Não sei. Calma! Calma! Parece que perdemos ele. Impossível da última vez. Eles acham que é um espantalho. Estão morrendo de medo. Tira eles daí. Deixe comigo. Deixe comigo, Sra. Hazelrick. Vamos! Tirem esses cachorros daí. Vamos! Não faça isso, Sra. Hazelrick. Vamos! Deixe aí. Eu tomo conta deles, Sra. Hazelrick. Eles ficam quietos. Calma! 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 Pedra! Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não O mais engraçado é que Bubba salvou a vida dela Não é pra rir? Harlius? Está me ouvindo? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A questão não é essa. Esses homens não tinham o direito, o motivo para estarem lá legalmente ou não. Eu protesto, protesto, excelência. O xerife requisitou voluntários e o promotor público sabe disso. Ele está importunando propositalmente os meus clientes. Eles são voluntários e aquele que não enxerga isso é cego ou incompetente. Mas o homem estava indefeso, pelo amor de Deus. Isto é mentira e o senhor sabe disso. Desculpe, excelente. Eu o havia esquecido. Ele estava com um forcado contra quatro homens armados. Ele também podia estar com um espanador contra este pelotão de fuzilamento. Eu protesto, excelência. O tem silêncio. Faça o silêncio todos. É a última vez que eu vou tolerar isto. Ou observam o decoro nesta audiência ou vou considerar um desacato. Otis. Quero que diga à corte se você ou um desses homens deu à vítima uma chance de se render. Está sob juramento. Sim, excelência, demos. Diversas vezes. Disparamos até alguns tiros para o ar. Fizemos todo o possível para não machucá-lo. Mas a gente tinha que se defender. Defenderem-se? Um homem diga 21 ferimentos de bala. Protesto, protesto, excelência. Mais uma vez e manda evacuar o recinto. Quero se aproximar, os advogados. Senhores, temos aqui uma situação muito delicada mesmo. Temos que ter um cuidado extremo. Estes homens são membros da nossa comunidade, não são criminosos. Mas, excelência, acontece que eles saíram? Após ouvir os debates, eu não creio que tenha um caso contra eles. Henry, quer dizer, excelência, esses homens saíram sem nenhuma justificativa? Sam, Sam, você não apresentou testemunhas, você não apresentou provas. Não demonstrou nada que pudesse provar que o que aconteceu foi diferente do que eles afirmam. Há mais alguma coisa? Qualquer coisa que não tenha apresentado? Então, muito bem. Após rever provas e depoimentos desta audiência, considero insuficiente para estabelecer causa provável e os acusados estão liberados da custódia imediatamente. Não! Não! Eles são assassinos! Mataram meu filho! Mataram meu filho! Assassinaram ele! Assassinaram ele! Não é direito deixá-los soltos. Eles mataram meu filho! Eles mataram meu filho! Vocês podem pensar que agora estão livres, mas existe no mundo uma outra justiça, acima da lei dos homens. Não, Deus! esta corte está suspensa. Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigado! Graças a Deus! Obrigado! Obrigado. Um momento. Um momento. Espere. Eu só quero dizer a vocês quatro uma coisinha. Eu acredito que executaram aquele homem. E lhes prometo o seguinte. Se eu descobrir uma prova, por menor que seja, verei todos vocês no corredor da morte. Está com pressa, Sr. Hazel Rigg? Ah, eu só estava olhando a hora. Hoje é terça-feira e a Sra. Bunch vai servir galinha frita lá na pensão. Galinha frita! Ele ficou completamente sem... Galinha frita! Go, go! Não, 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 não! Como está ela? Frank, nesses últimos dias, eu não fui tão apredada. Eu sei, meu bem. Agora acabou. Ela vai melhorar. Procure relaxar-me. Nunca imaginei que ela fosse tão ligada àquele homem. Como assim? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Onde está a Bubba? O que houve com a Bubba? Eu tive que impedir que saísse da cama. Ela queria ir lá vê-lo. Não deixe a ela. Eu não tive coragem. Principalmente em seu estado. Disse apenas que conversaríamos em outra ocasião. Frank, o que eu vou dizer a ela? Não lhe diga nada. Deixe como está. Bubba! Bubba! Opa! 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 Opa, você está dormindo? Olha, sou eu, a Mary Lee. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É você. Mas o que é isso? Ora, veja só. Mas o que é que você veio fazer aqui? A essa hora da noite? E ir de camisola? Ah, minha queridinha. Você tinha que ficar em casa na cama. Pode ficar doente. Vamos, venha para perto do fogo. Onde está o Bubba? Por quê? Ele não está no quarto dele. Eu fui ver. Filhinha. Ninguém disse nada a você. Bubba foi embora. Embora? Para onde? Bom, onde está não o magoarão mais. Quando é que ele vai voltar? Ele não vai voltar, meu bem. Nunca mais? Mas ele não sabe cantar a canção das flores. Ele só sabe o ABC até o Xê. Ah, eu preciso encontrar ele, senhora Ritter. Ele estava aprendendo a amarrar o cadastro do sapato. Oh, Deus. Não chora não, senhora Ritter. Eu vou ajudar a achar ele. Eu juro. Eu conheço todos os lugares onde ele gosta de se esconder. Vim, eu mostro para a senhora. Mary Lee! Vim, eu mostro, olha. Mary Lee, espere! Você não entende? Mary Lee! Mary Lee! Mary Lee! Mary Lee! Mary Lee! O cravo brigou com a roça Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido A roça despedaçada Não se preocupe não, senhora Ritter. Boba não foi embora. Não sabe onde é que ele está? Ele está aí brincando de esconder. Bom dia, Sr. Reiserigge. Bom dia, Sra. Wimbering. Como vai, senhor? Eu estou ótimo, Sra. Wimbering. Estou ótimo. Obrigada. Ei, preste atenção no que faz. Idiota! Eu estou ótimo, Sra. Eu estou ótimo. Tchau, TV de 스ereza! Mecânico de Serviço. Mecânico de Serviço. Olá, Otis. Olá, Sra. Hocker. Aí está. Obrigada. Olá, Otis. Chegou um convite para a festa das bruxas na igreja. Você ouviu? O quê? A festa na igreja. Nós vamos? Tanto faz. Tenho que dar a resposta até sábado. Tenho certeza que eles vão querer que eu... Harliss? O que é agora? Você já começou a plantar? O quê? Perguntei se você já começou a plantar. Por que você faz tanta pergunta? Não vê que estou ocupado? Já me viu plantar nessa época do ano? Não. Então por que me perguntam uma besteira dessas? É que estou achando muito estranho. Se não está plantando, por que colocou um espantalho? Para não. Eu já pedi, já pedi, já pedi. Ei, Sr. Hocker, estamos aqui. Vem cá. Venha, já estamos três na sua frente. O que estão pretendendo fazer? O que? O que há? Não tem mais ninguém para chatear agora que Puba morreu. O que você está falando? Não vai, que idiota! Vocês sabem muito bem do que estou falando. Botaram aquela coisa na minha plantação. Que coisa? O espantalho. Então. Não. Não fomos nós. Eu juro por Deus que não fomos nós. Não. Senhor Otis. Senhor Otis. Sim, o que é? Visitas para o senhor lá embaixo. Visitas? Eu disse que o senhor estava tirando um cochilo antes do jantar, mas insistiram que eu acordasse. Está bem, senhora Bunch. Eu irei já. Vamos lá. Pessoal? Oi. Gostaríamos de falar com você, Otis. Ah... Não podiam esperar. Esperar. Eu acho que o jantar já vai sair. Otis. Tem que ser agora. Está bem. Subam. Tchau. Tchau. Obrigado. Que diabo é isso? Eu pedi que nunca viessem aqui. Sabe o que pode parecer? Ele viu. Viu o quê? O espantalho. O mesmo. Com furos de balas e tudo, igualzinho ao outro. Só que agora cheio de palha. Onde? Na minha plantação. Eu achei que eram eles. Mas não fomos nós. Eu juro, Sr. Hazenrig, não fizemos nada. Alguém descobriu antes? Não. Não pode ter aparecido lá sozinho? Ninguém sabe. Alguém colocou lá? Claro. Quem? Só pode ser uma pessoa. Meu Deus. É. Eu não compreendo. De quem estão falando? Sam Willock. O promotor público? E por quê? Porque ele quis amedrontar vocês. E vocês fizeram exatamente o que ele esperava. Mas o que vamos fazer? Nada. Nada. Sr. Hazenrig, não podemos ficar calados sem... Vão para casa. Já fizeram demais. Vão para casa e fiquem de bico calado. Pelo amor de Deus, não saiam mais juntos. Vocês têm escrito na testa culpados. Vão saindo. E mais uma coisa. Nunca mais apareçam aqui. Para nada. Nunca. Você vai. Aqui. Não sozinho. Quem vai ficar. Eu tenho um alô. Deixa eu... Não sozinho. E depois eu vou. Fui... Eu tenho um alô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mary Lee? Mary Lee? Mary Lee? Mary Lee? Esqueceu alguma coisa, meu bem? O que é que você quer? Encomenda para a senhora? Encomenda para a senhora. Mas você é atrevido, hein? Minha função é essa. Deixe na caixa. Não posso, a senhora tem que assinar. 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 Eu não. É mesmo. Existe outra justiça neste mundo. Outra além da lei. Isso é um fato. Todo mundo colhe aquilo que semeia. Olho por olho. Dente por dente. Mão por mão. E pé por pé. E vida por vida. Espere um instantinho. Você pensa que eu... Ora, não seja convencido, Hazel Rick. Dez de você não valem a vida de meu filho. Para bom entendedor, senhora Ritter. Contas ajustadas. Deixe como está. Não, ainda não. Enquanto estiver andando... Nós ainda temos contas a ajustar. Você não me engana não, Hazel Rick. Nem por um minuto. Eu observei a maneira como olhou para aquela garotinha. Pode querer enganar a todo mundo. Mas eu sei exatamente quem você é. Afaste-se dela, Hazel Rick. Essa cidade é pequena e todo mundo comenta. Lembre-se do que eu disse, Hazel Rick. você é pequena e todo mundo comenta. Ei. Ei. neighbour... gtiki, não tem mais 지금은, não pé, não terá gosto mais não. Longe, normal. Acho que eu totalmente já deixo dele. Isso. ". A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL IRACHI IRACHI A CIDADE NO BRASIL 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 Eu lhe avisei. Eu avisei e lhe dei uma chance. Por que não me atendeu? Eu vou avisar pela última vez. Pare! Eu sei que foi a senhora. E não vou deixar que me dronte os rapazes. Eu quero fazer um acordo. Olho por olho. Estamos quitos. Está bem? Pare! Pare, maldita! Pare, maldita! Preste atenção. Eu não vou machucá-la. Eu vou soltá-la. Está bem? Está bem? Sem truques desta vez, certo? Eu vou soltá-la. Pronto. Não há motivo para nós continuarmos. Senhora Rita. Senhora Rita! Pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?